Quem tem alteração de cabeça e pescoço aí, posicionamento de cabeça e pescoço, pode entender bem. E existem alguns pontos que se isso está relacionado com a ATM, por exemplo, você pode estimular a ATM, você pode estimular a oclusão, diminuindo as aferências, diminuindo o comprometimento da ATM e fazendo com que os resultados sejam mais assertivos, para evoluir, para deixar no patamar diferenciado. E a partir daí, o seu paciente diminui sobrecarga muscular, o seu paciente diminui sobrecarga ligamentar, o paciente diminui estresse na cartilagem e disso diminui a intensidade, a frequência dos comprometimentos, daquilo que gera a dor, daquilo que gera o sofrimento. É para avançar, para evoluir. E é por isso que vocês precisam acessar esse conhecimento para eliminar a dor, o sofrimento, do paciente. Por quê? Muitas vezes a dor chega por uma alteração postural que vem por uma alteração da ATM. Muitas vezes a dor chega que vem por uma alteração postural que vem da alteração de cabeça e pescoço, vinculada com a oclusão. Então, quando o paciente vem por uma alteração postural descendente, a alteração de cabeça e pescoço vai estar associada. Tensões cervicais recorrentes. E deixa eu te falar uma coisa. Tem um livro que eu sempre mostro aqui, que ele dá uma noção básica, tá? Eu tenho ele, que eu gosto de dar um exemplo dele da relação do crânio com a pélvica. Pelas cores, ele coloca aqui a relação do crânio com a pélvica. O crânio e a pélvica. Cada cor tem referência com uma estrutura da pélvica. Base do crânio e pélvica. Essas estruturas, elas se correlacionam através da biotensilidade, através da dissipação de forças, através de estresses mecânicos que se adaptam posturalmente. E daí, pra frente, você começa a integrar verdadeiramente o tratamento do seu paciente. pra melhorar, de fato, aquilo que ele precisa.